O que é o Oswaldo Vieira, 36 anos, dentista e especialista em prótese aqui na cidade de Maringá, aluno da Escola de Música Paulo Santana há um ano e meio. Fiquei semendo a escola pela mídia, pelos amigos, e resolvi bater um papo com o Paulo e comecei a estudar com ele. O que mais me agrada na escola é a facilidade com que ele passa as coisas e o saber dele e a honestidade. O que mais me agrada na escola é o que mais me agrada na escola é o que mais me agrada na escola. O que mais me agrada na escola é o que mais me agrada na escola é o que mais me agrada na escola.